No vídeo de hoje, o meu irmão vai tentar conquistar a sua creche por 24 horas. Eu já tentei conquistar a minha creche, mas eu não aceito o meu presente. Mas o que você deu pra ela? Um sabonete pra ela tomar, porque ela tá cedendo. É o Cato! Pelo amor de Deus, não se dá um sabonete pra uma menina. Vem cá que eu vou te explicar o que é que dá pra uma menina. Meu Deus do céu. Você tem que dar coisas que todas as meninas gostam. O quê? Tipo, um repolho. Meninas, elas amam repolho. Não amam não. Amam assim, não dá pra ela que você vai ver que ela vai amar. Ah, tá bom. Se a Anistel tá aqui, eu vou dar pra ela. A Anistel é lá que eu trouxe pra você. Olha, que legal. O que que eu vou fazer com o repolho, Arthur? Ué, toda menina gosta. Não? Gosta sim. Tadinho do repolho. Matheus, não deu certo. Não deu certo o quê, Arthur? Porque eu dei o repolho pra ela. Não, na sério? É, porque ela não gostou. Tá, então... Eu tenho uma ideia. Vem comigo. Arthur, é o seguinte. Vamos aqui no mercadinho comprar umas coisas que toda menina gosta. Vamos lá. Eu tenho certeza que a gente vai achar alguma coisa aqui que elas gostam, né? Ó. Achei. Já comecei. O que que é isso? Três corações. Café. Menina gosta de café? Ah, Caté, eu preciso da ajuda de vocês. O que as meninas gostam de ganhar? Deixa aí nos comentários. Ó. Eu acho que as meninas gostam disso aqui. De revista. Ah, não, Matheus, ela gosta de café. É. Chocolate. Chocolate. É chocolate. Isso. Eu acho que todo mundo... Isso é bala de academia, Arthur. Ah, vai. Eu acho que ela é fit. Ela é magrinha, né? Então vamos levar isso aqui pra ela. E outra coisa também. Deixa eu ver. Ó. Tem outra coisa que as meninas gostam muito mais de chocolate. Pão. Pão. Aqui. Pão. Menina gosta muito de pão. Vamos levar pão pra ela. E o que mais? Tem que levar alguma coisa pra bebê também. Já sei. Ó. As meninas gostam muito disso aqui. Café. Não. Café de chocolate. Ah, então vamos trocar. Em vez de a gente levar isso, vamos levar isso aqui. Café. Pronto. E deixa isso aqui. É. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, então. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos lá pra ela. Vai, vai, vai. Matheus, eu acho que você esqueceu de pagar. Ah. Passa lá no débito, vai. Vai lá, vai lá. Se você perdeu, Matheus. Depois eu te pago. Depois eu te pago. Vai lá. Vai, vai, vai. Vou dar crédito. Passa no seu aí. Passa. Vai. Eu acho que eu tô sem dinheiro. Depois você vai me pagar, hein? Tá bom. Depois eu te pago. Vamos lá. Aliás, peraí. Eu não tenho que pagar nada, não. Você tá dando pra sua crush. Por que que tem que pagar? Eu tô te ajudando. Você pagou. Não. Eu tô te ajudando. Vamos lá. Vai ser a sua mesada. Parece um pato andando, véi. É o seguinte, Arthur. Agora a gente vai montar uma cestinha e vai dar pra ela. Uhum. Fechou? Vamos lá. Vamos começar a colocar as coisas aqui, ó. Na cesta. Ok. Por que você acha que ela não vai gostar? Mas toda menina gosta de pão. E cereal. E cereal? Pois é. Eu acho que vai ficar bonito. Pega. Bota aí no braço. Bota assim. 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 Você vai dar assim pra ela, tá? Onde que ela tá agora? Acho que tá sentada em um lugar aí, lá. Vamos lá, então. Vai, 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 vai. Seguinte, Arthur. Você vai pra lá e eu vou pra cá, tá? Ela tá bem ali, ó. Cuidado como você vai entregar. Chega com carinho, tá? Vai, vai, vai. Ana, Estela, olha aqui. Que coisa com pão, Arthur? Vai. Mas nem, mas eu gosto de cereal. Eu prefiro chocolate. Mas, mas cereal é nutriente. Matheus, não deu certo de novo. É isso, menino. Nada que você fala dá certo. Tchau. Eu lá tenho culpa? Eu não sou menino. Já sei exatamente como que eu vou conquistar ela. Ana, Estela, eu trouxe isso pra você. Não acredito nisso. Obrigada. Matheus, você não sabe o que acabou de acontecer. O que que aconteceu, Arthur? O Rafa dá uma vina para a Ana, Estela. Hum, deixa eu pensar, então. Tenho uma ideia. Vem comigo que você vai dar um presente melhor que uma flor. Você vai dar essa boneca pra ela. Boneca feia, parece Maria Chiquinha. Vai logo e dá essa boneca pra ela. Anda. Estela, olha o que eu preciso pra você. O que é, Arthur? Tcharam! Que linda! Você gostou mesmo? Eu amei, ela aparece comigo. Gente, o que que o Arthur tá fazendo? Arthur! Ah! O que que você tá fazendo aí? Arthur! Tá beijando a parede que eu vi. Eu tava brincando assim. Ah, tava brincando. E aí, a Ana, Estela aceita o presente? Sim! Sim? Sim! Ah, então a gente vai pra outra parte agora. É a parte mais difícil. É um presente que a gente tem que dar agora melhor do que esse que você deu. É. Tá? Você vai gastar um pouquinho de dinheiro. Você vai comprar com o seu cartão? Não vou não, vou pegar da sua mesada. Não vou não. Tá? Vamos lá? Vamos. Vamos, vamos, vamos. Galera, a gente acabou de chegar em um lugar. Que lugar é esse, Arthur? A Ana, bateu de novo. Sim, gente, a gente sempre vem nesse lugar comprar presente, né, Arthur? É. E agora a gente vai levar o presente pra quem? Pra... Não. Você ia falar o nome de outra pessoa. Quem que você ia falar o nome agora? Ah, quem que você ia falar o nome? Começa com S. Começa com S? Gente, qual é o nome que ele ia falar agora? Deixa aí nos comentários. Vamos lá, escolher o presente da Ana, Estela. Qual presente você acha que levar pra ela? Esse. Esse aí? Tem certeza? Você tem que ter, olha lá, você só tem pouco dinheiro da mesada, tá? Você já gastou quase todo o seu dinheiro da mesada. Então, você tem... Deixa eu ver aqui. Olha, você tem exatos 69 reais. Tá bom, vamos levar isso daqui. É 69 reais? Sua mesada acabou. Certeza? Certeza. Tá bom então, então vamos lá. Agora eu quero ver se eu não vou tomar um gargantuzinho. Chegamos. Agora a gente precisa saber onde que ela tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar aqui escondido e a gente vai ver primeiro onde ela tá. Fechou? Fechou? Espera aí. Pronto. Vamos lá? Vamos lá. Ó, uma cesta. Não acredito que fizeram isso de novo. Ah, tá o seguinte, ela tá bem ali, ó. Vai lá que eu vou pegar a cesta pra você, tá? A gente chega lá de surpresa e você dá a cesta pra ela. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Uma eternidade depois, cadê a cesta? Anistela, eu tenho que te dar uma coisa. Anistela, eu trouxe isso pra você. Que lindo, é você que é a minha cara de jacaré. Sai fora, frangote. Vamos embora, Anistela. E aí, Alcateia, você acha que o Arthur deve se vingar do Rafinha e continuar tentando conquistar a Anistela? Se sim, deixa seu like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho